Música Samish Lagarante Orçamento Toconen, a tua compra medicamentos para Tinan e Danian. Orçamento Ratificativo Tinan Rihuru, Ruanulu Resintolu, Ministério da Saúde, de aloca dolar americano Toconen, a serviço autónomo medicamentos no equipamento saúdico Sames ato compra medicamentos residente no consumáveis batinan e danian. Máibê Diretor Executivo Sames, Santana Martinsateten, Sames sedau garante katak orçamento refere bele compra medicamentos batinan e danian tamba depende ba necesidade huisi facilidade saúdi sira. Atu dejan garante kala garante ne tamba ami esperência nevema kami apresenta itabot sira ne, deangkata ami halola esforço izersis baidane tamba loromba lorone kazu moras ne sempre iha. Entao, o quantidade stock autonome maka keliur liu da laruma hala ami labele garantia stokne iha. Tau dezembro ne stok. I da selo comosita ten que reconhece kato aumento equipamentus sira ja reagente testem, testem e, reagente sira equipamentus ya laboratorium. Tau contribuibai tamen ya aumento necesidade reagente. Bajira ya aumento equipamentus, eta persi ja ve na sa, aumento sosamos reagente. Orzamento nebezames propõe batina rihonrua runulu resintolu hamuto tokon sanulu resinualu, mai bezames simu pacote russi ministerio finanzas aprovadei tokon si resin. Russi total orzamento ba compra medicamentus por cento sanulu bacelo taça, lune orzamento ba compra produto hamuto tokon en resin. Santina de Jesus, David Gonçalves, GMN.